No fundo da garrafa Encher o caneco, beber e chorar Essa é pra beber e chorar É Cleiton Borges e André Renner Cantando no boteco Já fazem sete dias que eu briguei com ela E ela foi embora Meu mundo colorido virou preto e branco O que é que eu faço agora? Abraços e beijos, loucura, desejo Virou só saudade E quem foi que disse que homem não chora? Eu estou em prantos, tô chorando agora E naquele bar eu vou encher a cara No fundo da garrafa Eu só vejo ela Coração chonado, todo embriagado De saudade dela No fundo da garrafa Eu vejo seu olhar Então vou pro boteco Encher o caneco Beber e chorar Já fazem sete dias que eu briguei com ela E ela foi embora Meu mundo colorido virou preto e branco O que é que eu faço agora? Abraços e beijos, loucura e desejo Virou só saudade E quem foi que disse que homem não chora? Eu estou em prantos, tô chorando agora E naquele bar eu vou encher a cara No fundo da garrafa Eu só vejo ela Coração chonado, todo embriagado De saudades dela No fundo da garrafa Eu vejo seu olhar Então vou pro boteco Encher o caneco Beber e chorar